Os corós da evolução estão evoluindo, entre aspas, eles estão aumentando o seu número de forma absurda graças à movimentação de um sistema totalmente marxista de alienar as pessoas através dos seus projetos, principalmente na mídia, onde a mídia trabalha em pró de um governo, neste caso, corrupto, a fim de que a cultura, essa sopa cultural desordenada, onde tem a tese e a antítese, onde o sistema marxista cultural instalado no Brasil cria a síntese, que é essa bagunça, essa série de tripas, que são tese e antítese, uma emendada à outra, e assim vai sendo sucessivamente enganjado as matérias, as noções, as lições que são passadas em sala de aula para a família também, na televisão, quando eu chego em casa para descansar, ligam a televisão para assistir alguma coisa importante e veem os jornais contaminados de mentiras e coisas que são malignas e covardes em pró de defender um sistema ou socialista ou comunista, que é um sistema mais do que, obviamente, assassino. Onde eu já falei em outros vídeos, como na União Soviética, Stalin matou cerca de 20 bilhões de pessoas. Já na China, 100 milhões de pessoas. Em proporção de tempo, a China matou muito mais com o seu sistema comunista. Já o socialista era um braço do comunismo. Nós vemos aqui no Brasil uma questão onde existem vários partidos. Aí entra a tese e a antítese, onde o marxismo cultural ou o marxista, o esquerdista, ele estuda a questão de dialética. Ele estuda as duas vertentes para poder criar a síntese. No Brasil, vemos vários e vários partidos, onde os próprios constituidores da Constituição de 1988, ambos, todos os fundadores desses partidos, estão à frente desses partidos. Ainda permanecem. É óbvio. Então, vemos vários partidos que têm a falsa sensação de que ambos falam de assuntos diferentes, sendo que todos eles falam da mesma coisa. Eles criam a divisão do povo para a centralização do poder. Ou seja, todos os partidos falam a mesma coisa. Uma coisa que eu comecei a ver em livros, dia 31 do 12, o pessoal comemorando, soltando fogos. Não tem dinheiro para comprar um pão, um leite, mas gastam com fogos. Isso é engraçado. A classe feudalista que se instalou no governo, porque o feudo ainda existe, eles apenas mudaram de lugar, se esconderam atrás do governo, do aparato. Esse governo comunista, assassino, explorador, manipulador, ele não permitiu que a classe burguesa evoluísse, já que o marxismo cultural falhou na parte econômica. Os meios de produção, a mais-valia, não teve tanto sucesso. Ou seja, tiveram que atacar de forma cultural. Eles tentaram de várias e várias maneiras. Perderam na parte militar, tentando aplicar esse sistema. Na parte econômica, falharam. E agora estão agindo na parte cultural, no intelecto. Porque as pessoas que defendem a escola de Frankfurt e Granskeniana, que todo esse conteúdo maligno, todos eles, esses idealizadores, esses intelectuais dessa área esquerdista que estão por trás do MEC e de todo o aparato intelectual cultural do país, todos eles, a maioria deles, pelo menos, traduziram vários livros para o Brasil, de Karl Marx, Lenin, entre outros. Onde você vê claramente que pessoas, estudantes, idolatram principalmente Che Guevara, que foi nada mais, nada menos do que um assassino, um genocida. Então vemos que a classe burguesa foi distorcida. A classe burguesa era a classe trabalhadora, a classe capitalista, aquele que detinha dos meios para poder evoluir e aumentar a produção interna bruta do estado, da cidade e do país onde ele residia. Foi destruído pelos feudalistas que mudaram de local e ficaram atrás do poder, destruindo, neste caso agora, no século XXI, em 2016, culturamente os cidadãos. Porque nas universidades não se formam profissionais ou estudantes, e sim cidadãos. Já diz aquela frase, onde você tem um escravo que não sabe que é escravo, é muito mais equivalente, eficaz do que aquele que sabe que é escravo. Então no MEC, nas apostilas que são distribuídas nas universidades e nos colégios, o MEC distorce o que é capitalismo e o que é socialismo. Onde cria a figura do socialismo, sendo o carro-chefe de evolução da sociedade. Muitas das empresas estão adotando esse método socialista, onde as pessoas, em tese, são donas da empresa do negócio, que é uma mentira, são dadas esmolas a essas pessoas para criar essa guerra cultural. Bom, o celular acabou do nada, não sei o que aconteceu, mas eles criam essas esmolas para dizer que o socialismo é um sistema que funciona, mas não foi trabalhado com a tese e a antítese novamente, impossibilitando e incapacitando o verdadeiro burguês de prosseguir da sequência no seu negócio e se manter no mercado de trabalho. Você consegue entender isso? O que é que acontece? Impossibilitando e criando várias barreiras para que o burguês prossiga no seu negócio, ele é impossibilitado também de pagar funcionários adequadamente que tenham um salário digno. Então, essas pessoas são obrigadas a trabalhar para grandes empresas que têm um sistema socialista aplicado, que vem de uma doutrina filosófica e ideológica do governo marxista, comunista, lenista, socialista, assassino, instalado no país, em cima do aparato governamental, que já é, em tese, um Estado que tem um poder absoluto. Coloca todo esse sistema marxista e todas essas vertentes e temos um Estado totalitário. O que é que acontece? É trabalhado, como eu estou falando, com a tese e antítese. As pessoas ganham esmolas desse sistema socialista, de grandes empresas, grandes feudalistas, que criam aquela falsa sensação de que o socialismo é o melhor caminho, já que o burguês não consegue pagar. Haja vista que o burguês, o verdadeiro burguês, o trabalhador que traz o produto interno bruto para o país, não consegue trazer essa riqueza, essa qualidade de vida para a família do trabalhador que vai trabalhar para ele. Pois este mesmo burguês é taxado de impostos, taxas e tributos de forma covarde, sorrateira e implacável. A Lei Rouanet, falando do MEC, voltando novamente, a Lei Rouanet, na verdade, não serviu para elevar e patrocinar a evolução da cultura, mas sim comprar artistas para seguirem as tendências dos movimentos de ataques intelectuais de vertentes marxistas, a fim de imbecializar e lesar o cérebro do brasileiro. O brasileiro está virado num coró involutivo. Cada vez mais está imbecializado. Você vê também a questão da tese em antítese, onde os três intelectuais selecionados pelo governo, eles trabalham com este mecanismo, eles mesmo criticam a questão de vários aspectos que estão sendo praticados no país, a fim de fazer uma síntese, uma bagunça, uma lavagem cerebral na cabeça do brasileiro que ouve aquelas palestras. Eles vão para casa achando que aprenderam coisas boas, mas não, vão doutrinados a fim de seguir, cabeça baixa, com essa destruição familiar, cultural, ideológica e inclusive religiosa de um lar de uma família.